Como abraçar e beijar seu namorado? Abraçando seu namorado, aproxime-se. Não se sentem longe um do outro se estiverem juntos no sofá. Manter uma distância muito grande do seu namorado fará ele se sentir sozinho. Então, quando vocês estiverem no sofá, aproxime-se até que seus corpos quase se toquem. Se o braço dele estiver sobre a parte de trás do sofá, pode ser um sinal de que ele quer que você se aconchegue nos braços dele. Se vocês estiverem assistindo TV, tudo fica muito mais fácil. Sua aproximação sorrateira parecerá mais natural. Deixe-o envolvê-la com o braço. Demonstre que você está sentindo o toque dele e chegue mais perto. Colocando sua cabeça no peito dele ou logo abaixo do pescoço. Você pode olhar para cima e sorrir para demonstrar que gosta de abraço. Assim, ele vai perceber que pode abraçá-la quando quiser. Segure a mão dele. Massagueie suavemente sua palma da mão ou dedos para mostrar afeição. Dê o abraço reclinado. Se você estiver cansada de ficar sentada, virada para a frente e abraçada com o seu namorado. Dê um abraço reclinado. Coloque seus braços por cima dos ombros dele. Abaixando-se até que ele perceba que você quer deitar. Então, posicione-se na curva do braço dele. Ainda de costas e com os braços dele ao seu redor. Você também pode deitar no colo dele. De frente. Porém, essa posição vai provocar um beijo mais rápido do que nunca. Quando vocês estiverem próximos assim um do outro, será difícil resistir a um beijo roubado. Vocês não devem deitar um em cima do outro. Se você estiver deitada em cima dele, mova suas pernas para o lado. Faça a conchinha sentada. Nessa posição clássica, você e seu namorado devem estar sentados. Com os braços ao redor um do outro. Você deve estar sentada no colo dele e com suas pernas dobradas na sua direção. Faça a conchinha do ursinho. Esta é outra posição clássica. Vocês dois devem estar deitados de lado enquanto você o abraça por trás. Experimente a conchinha do ursão. Essa é a posição de conchinha tradicional. Deite de lado. Com o peito dele contra suas costas. Seus corpos estarão na posição de ser virados para o mesmo lado. Enquanto ele a abraça. Ele pode descansar a cabeça nos seus ombros. Deixando seus rostos próximos um do outro. Evite algumas posições terríveis. Você pode pensar que o abraço é um jeito infalível de se aproximar do seu namorado. Isso até pode ser verdade na maioria das vezes. Mas algumas posições são tão desconfortáveis que detonam qualquer intimidade. Não se preocupe. Esses erros comuns são feitos por amadores. Se você souber o que evitar. Estará sempre um passo à frente. Confira. O braço morto. É a pior das posições. Ocorre quando vocês estão se abraçando. Sentados ou deitados. E o braço dele fica preso embaixo de você. Isso corta a circulação. O barato. O romance. Tudo. O nó humano. Acontece quando você e seu namorado estão tão enrolados que fica de difícil de descobrir onde está. Sua perna esquerda ou sua mão direta. O famoso abraço face a face. A não ser que você queira beijá-lo. Evite essa posição. O aperto. A não ser que você queira que seu namorado a deixe literalmente sem fôlego. Não o deixe aperta lá a ponto de sufoca lá. Se isso acontecer. Gentilmente peça para ele se afastar um pouquinho. Beijando seu namorado. Encare-o. O contato visual é o primeiro passo para um beijo bem sucedido. Se vocês já estiverem se abraçando há um tempo. Ou se você sente que é a hora certa. O primeiro passo é olhá-lo nos olhos. Ele vai perceber que você quer beijá-lo e que está pensando nos lábios dele. Fiquem de frente e com os braços ao redor um do outro e se beijem. Passe a língua nos lábios primeiro para amaciar a luz. Discretamente. Ele vai prestar mais atenção na sua boca. Acarice o rosto dele. Aproxime-se e coloque suas mãos na bochecha dele. Puxe-o para perto e mantenha o contato visual antes de beijá-lo. Beije-o nos lábios apaixonadamente. Não tente beijá-lo de língua nesse momento. Primeiro. Dê um selinho. Segure o beijo por algum segundo e então solte. Ainda mantendo contato visual. Beijo de língua. Assim que você se sentir confortável com os selinhos. Pode avançar para o beijo de língua. Mova sua língua gentilmente para dentro da boca dele enquanto ele faz o mesmo. Faça movimentos lentos e circulares com sua língua ou mova-a gentilmente de cima para baixo. Beije outras partes do rosto e do pescoço dele. Se quiser mostrar afeição. Beije-o no pescoço. Orelhas ou do lado do maxilar. Assim, ele terá ainda mais vontade de beijá-la. Continue abraçando. Vocês não precisam ficar só no beijo. Ao contrário. Mantenha suas mãos ocupadas ao beijá-lo para aumentar a intimidade. Alterne beijos e abraços. Veja algumas maneiras de continuar tocando seu namorado. Coloque seus braços ao redor do pescoço dele. Brinque com o cabelo dele. Coloque as mãos no peito dele. Sente no colo dele e coloque suas mãos sobre os ombros. Mostre o quanto você gostou de beijar e abraçar seu namorado. Quando vocês terminarem. Sorria e beije-o rapidamente para mostrar para ele como você está feliz. E como quer beijá-lo de novo. Acarice seu cabelo e fale que você gosta dele. Ou faça algo que demonstre como ele lhe faz feliz. Não tenha vergonha de demonstrar seus sentimentos.